E aí, muito boa noite, boa noite, boa noite pra você. Gente, olha só que tema palpitante no programa de hoje. Dá pra usar bicicleta em Belo Horizonte? Muita gente diz que a cidade é montanhosa e que por isso é bobagem investir em ciclovia. Será? O que você acha disso? A questão é o seguinte, o hábito de usar bicicletas ainda pode aumentar muito nas grandes cidades brasileiras. Aliás, a presença delas ainda é muito pequena nas nossas ruas. Apenas 0,7% dos deslocamentos na capital mineira. As magrelas podem ajudar a melhorar o trânsito? Tchau, tchau, tchau. Então, se você tem algo a dizer, anda de bicicleta, não anda, não anda, por quê? Fala pra gente, compartilha, o importante é que você compartilha, quer comentar, quer perguntar. Os nossos canais de comunicação estão abertíssimos pra você. O telefone é 32699-1000. O endereço é pela internet, brgerais, arroba, redminas.mg.gov.br. Tem o meu blog, tem o Twitter e tem o facebook.com.br. Brasil da Gerais. Entra na nossa página, vamos fazer amizade? Agora, deixa seu recado. Já tem um monte de gente que te deixou recado no Facebook. Daqui a pouquinho eu vou ler a participação de todo mundo. Bom, mas nós convidamos, temos quatro apaixonados aqui pelas magrelas, né? Mas, especialmente, a Juliana Franqueira, que é nossa colega aqui da Rede Minas, Programa Mais Ação. E que tem, é verdade, você tem quatro magrelas na sua casa? Tem. Que na sala não tem muito, não tem sofá, tem magrela. Pois é, engraçado isso, que eu mudei recentemente pro apartamento e a decoração da sala não tem nem o armário, são quatro bicicletas. É bom que você chegava lá, cada um senta em um e vamos conversando, né? É, tipo, sofá é o banco da bicicleta, né? É engraçado. Agora, Juliana, você, né? Depois nós temos um VT, gente, ela vai mostrando, ela andando aqui de bicicleta pela cidade, ela saiu aqui da Rede Minas, foi até, acho que a Praça da Estação. É, a Praça 7. Praça 7, justamente. Então, você vai contando as dificuldades, a gente vai colocar as imagens. Mas a primeira coisa, dá pra usar bicicleta em Belo Horizonte? Totalmente, perfeitamente. Olha lá, vamos lá, você saiu daqui, foi no fim de tarde, não foi? Eu lembro quando você estava saindo. Os ciclistas nos grandes centros se comportam na presença dos ciclistas no trânsito. Para responder esta pergunta, mais a ação irá encarar 3,5 km de vias saindo daqui da Rede Minas, na Zona Sul, com destino à Praça 7, em pleno centro da cidade. Vamos lá. Pois é, agora me fala, e aí, como é que você se sentiu nessa caminhada ali, passando? Você vai olhando as imagens, vai comentando pra gente. Eu queria ter saído num horário com mais trânsito. Na verdade, me surpreendeu, acabou que eu peguei pouco trânsito. Mas era mais ou menos 6 horas? É, era um pouco antes, não, foi um pouco antes. Eu queria ter esperado, se eu estivesse esperando um pouquinho, depois eu teria pegado mais trânsito. Mas assim, o que a gente vê é que por falta de ciclovia, ciclofaixa, eu não consigo fluir. Eu tenho que parar, eu tenho que esperar o trânsito sair pra eu poder... Você não vai fazer como os motoqueiros às vezes fazem, né? Ficar passando e costurando. É perigoso, né? É perigoso. O ideal é que a gente realmente se mantenha ali, né, na faixa, com segurança. Que a gente não tenha que ficar tão preocupado se o motorista tá te vendo, se não tá. Claro que andando assim, a gente tem que aprender, né? O Guilherme vai falar muito bem sobre isso. Gesticular, fazer os sinais. A gente tem que saber andar de bicicleta na cidade. Ou seja, mas você acha que é possível? Eu acho. Eu acho que é possível. Quais foram os entraves nessa caminhada mais que ali... Além daquilo que você falou, né? Ter que parar pros carros, um monte de tudo mais. Eu acho assim, é... Igual eu falei, por falta da ciclovia, o motorista não espera que você vá passar. Então, assim, às vezes você tá na direita, você quer ir pra esquerda, só sua seta com a mão, às vezes não é suficiente, né? Porque a gente tem, infelizmente, esse problema aqui. É cultural. A falta de respeito mesmo. Acho que até, assim, o pedestre não respeita o ciclista. Às vezes você tá numa velocidade muito grande, ele tá vendo o que você tá vindo. Ele enfia na frente, porque ele acha que você vai parar. E, né? Então, assim, é complicado, às vezes, você conseguir conciliar tudo e andar com segurança e tranquilidade, eu acho. Pois é, o que é uma pena, né? Mas você tá falando por falta de ciclovias. Primeiro, Eveline, né? Que é da BH Trans, só explica pra gente qual é a diferença de ciclofaixas e de ciclovias. Tá, as ciclofaixas, geralmente, elas estão na pista de rolamento e elas são demarcadas apenas com pintura na pista. E as ciclovias, elas são necessariamente segregadas do tráfico geral. Que é o ideal, né? Que é o ideal, principalmente se tratando de ciclistas com menos experiência, de novos ciclistas, né? E se tratando de uma cidade onde não há cultura da bicicleta ainda. Se a gente quer aumentar o uso de bicicleta em Belo Horizonte, eu acredito seriamente que as ciclovias segregadas são as mais adequadas nesse momento. E é possível fazer? É possível, a gente tá fazendo, né? A gente tá caminhando lentamente. Hoje, se você vê a malha cicloviária, você não consegue perceber qual é a conectividade que existe. Mas, na verdade, a gente tem uma malha projetada de 380 quilômetros e a gente tá implantando de acordo com as oportunidades. Hoje tem 60 quilômetros. Hoje, por volta de 50 quilômetros implantados. Que é muito pouco, né? Ainda é muito pouco. Porque você também pratica, né? Eu também, eu sou de bicicleta. Meio de final de semana, mais bicicleta, né? É, eu não uso no meu dia a dia, mas eu uso sempre aos finais de semana. Porque a Juliana usa pra tudo, né? É, não, assim, eu gostaria de usar mais. Eu não tenho carro, mas eu gostaria de usar mais a bicicleta. Hoje, se eu preciso de um carro, e preciso, porque às vezes eu tenho que ir pra muito longe, eu pego o carro do meu irmão emprestado. Mas fora isso, academia. Fora isso, academia. Pra vir aqui pra televisão. Não, eu moro do lado, né? Graças a Deus, assim, eu vou a pé mesmo, é. Não preciso de usar a bicicleta, pegar trânsito pra poder... Mas normalmente é o seu meio de transporte hoje, principal? Eu gostaria que fosse mais, Roberta. Gostaria que fosse mais. Infelizmente, eu ainda não tô conseguindo usar a bicicleta da forma como eu gostaria, não. Pois é, porque falta estrutura mesmo, insegurança, nós vamos falar sobre isso, né? Mas o que que tá acontecendo com essa questão? Porque você fala, que até me surpreendeu a sua fala com a produção, você acha que Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa pra ver, pras pessoas usarem a bicicleta como meio de transporte, mesmo com subidas e descidas. Acho que isso é um mito. Na verdade, isso é um mito, principalmente pra quem não usa a bicicleta, pra quem nunca experimentou. Exatamente. Porque os nossos morros são muito fáceis de serem vencidos com a bicicleta, com algumas marchas, é muito tranquilo. E nós temos grandes fundos de vale, né? Nós temos várias vias planas. Então é questão da gente fazer uma opção pra uma rota mais amigável, mas é totalmente possível. Eu acredito firmemente nisso. E aí, Guilherme, e você, que é ciclista mesmo do Bike Anjo de BH, nossa, aliás, você é que trouxe o Bike Anjo pra BH? Já tinham algumas pessoas que faziam parte do movimento aqui em BH e eu puxei o site, puxei o Facebook, puxei o Twitter e comecei a dar um pouco mais de gás às atividades junto com todo mundo que tá lá com a gente. Depois você vai explicar pros telespectadores, pra quem não conhece, né, gente? É muito interessante. São anjos mesmo, de verdade, né? Agora, você já usa a bicicleta pro seu dia a dia, pra tudo. Você nunca teve carro, né? Na verdade, a minha opção é a bicicleta, porque o ônibus que seria outra opção em Belo Horizonte, pra mim, é inviável, porque ele fica parado no trânsito e eu não acho nem um pouco legal ficar no trânsito. Então eu só uso a bicicleta. Eu não tenho nem carteira, então carro não é uma possibilidade na minha vida. Mas você faz tudo, vai, sai com amigos, vai, compra de supermercado? Sai com amigos, sai pra namorar, compra de supermercado, churrasco na praça. Cinema, trabalho, faculdade. E onde você guarda a bicicleta? Porque eu fico pensando assim, se você para na rua... Esse é um dos maiores problemas do entrave pra quem quer usar a bicicleta em Belo Horizonte, que você não tem onde parar a magrela. Então se você vai no supermercado, você tem que contar com a sorte de ter um paraciclo. E normalmente não tem. Amarra na árvore, no poste. Na minha pós-graduação eu tenho que amarrar na grade do prédio, porque não tem lugar pra parar a bicicleta, mas tem um milhão de vagas pra cá. É uma cultura ainda muito enraizada na noção de que o carro é o máximo que a gente pode alcançar. Você tá sentindo que as coisas estão melhorando? E eu não tô falando nem só termos de Belo Horizonte, não. No Brasil, porque na Europa e outros, na Ásia, né? Você vê, eles usam demais, já faz parte da cultura. Hoje na Europa você vai, vários países, nossa, assim, quase 50% do meio de transporte hoje são as bicicletas, né? É assim, no Brasil existe uma mudança vindo, mas a gente não precisa ir longe. A despeito do que um jornalista tem pautado que não dá pra usar bicicleta em Belo Horizonte, a gente tem sim muita gente pedalando em Belo Horizonte. Quem tá de bicicleta consegue enxergar isso. Porque, às vezes, você tá dentro do carro, a única coisa que você enxerga é aquela pista na sua frente. Agora, quando você tá de bicicleta, quando você tá a pé, você tem uma noção do universo inteiro da cidade. Aí você começa a ver as coisas que você não vê dentro de um carro. Então, quem tá de bicicleta consegue enxergar que tem muita gente pedalando e esse número tá aumentando visivelmente. Esse número 0,7% foi passado, me parece, por vocês, né? Isso, isso. A meta é chegar a quanto, hein? A meta é multiplicar esse número por 10. A gente tem... a nossa meta é chegar a 7% das viagens acontecendo por bicicleta. É uma meta muito ousada. A gente trabalha até 2020. É o que a gente acredita que quando a gente vai estar com a rede cicloviária toda completa e implantada na cidade. Mas pra Copa, qual é? Parece ter uma exigência pra Copa. Olha, a gente tá... a gente tem trabalhado, assim, quando a gente idealizou o projeto do Pedale em 2005, a gente não tinha nenhum... a gente não estava amarrado a nenhum evento específico, né? Pensando na cidade mesmo, pensando numa solução de transporte mais sustentável, de viabilidade pra cidade. Porque hoje uma cidade pra automóvel é uma cidade que se inviabiliza muito rapidamente. Então, a gente, na verdade, a gente trabalhou dessa forma. Então, a gente tem aí uma meta que é... a gente quer chegar no final desse ano com 100 quilômetros de ciclovias implantadas, final de 2016 com 200 quilômetros e em 2020 com os 380. Então, a Copa, que vai... né? Que acontece em 2014, ela vai ter parte dessa rede implantada e vai ter uma novidade, que são as bicicletas públicas, né? As bicicletas de aluguel. A gente lançou o edital de licitação em agosto. E a ideia é que a gente tenha minimamente 300 bicicletas disponibilizadas até maio. Depois eu quero saber onde e tal, mas uma curiosidade. Eu tô chegando a você, viu, Pedro? Não, fica tranquilo. Não, uma curiosidade. O que a gente vê ali, aquela reforma da Antônio Carlos e da Cristiano Machado, uma coisa novíssima. Esqueceram da ciclovia? Na verdade, não foi pensada ciclovia mesmo para Antônio Carlos. Foi uma grande falha de quando Antônio Carlos foi concebida, né? Infelizmente, Belo Horizonte ainda é uma cidade projetada com os carros e a ciclovia vem galgando espaços a duras pedras. É, duras pedras. Sem dúvida. É isso mesmo. A gente tem que levar em consideração que quem faz essas obras de carro são as empreiteiras. E as empreiteiras sempre foram as financiadoras de campanha dos prefeitos eleitos, governadores e presidentes. Então, esses caras precisam ganhar dinheiro. E como é que eles vão ganhar dinheiro? Não é em cima de uma ciclovia. Porque a ciclovia tem um custo muito menor do que uma avenida, tipo Antônio Carlos. Mas eu concordo demais com você. A Cristiano Machado, Andradas... É plana, né? A Cristiano Machado é plana. E ela liga pontos estratégicos na cidade. Liga região norte à região sul na cidade, né? Então, na verdade, são vias planas que fazem essa ligação. No caso da Antônio Carlos, a gente começou a fazer um estudo. A gente acha que é possível em alguns trechos implantar. A gente tem trabalhado muito fortemente na BH Trans para a gente quebrar essa resistência que muitas vezes a gente tem dentro do próprio poder público e tal. Mas junto à população. É difícil para mim entender por que uma pessoa que usa, que faz a opção pelo automóvel é tão contra a ciclovia e usa a bicicleta. Porque, na verdade, essa pessoa que passa a usar a bicicleta, ela deixa de ter o carro concorrendo com ele na via. É o nosso grito, né? É um carro a menos. Na verdade, é isso. A gente devia pensar que é um projeto a ser construído por todos na cidade. Com certeza. Mas agora, a hora que você fala assim, ah, em alguns pontos do Antônio Carlos, pode ser que haja possibilidade. Mas e se em alguns pontos, como é que faz? Porque você pega a bicicleta, se antes, eu quero ir para Pampulha. Eu moro aqui, perto da Rede Minas. Sim. Aí eu quero ir para Pampulha, eu vou e chego num ponto, acabou. E aí? Como é que você faz? Eu não tenho a menor dúvida de que a rota só faz sentido se ela for direta e se ela for interligada com outros pontos. No caso do Antônio Carlos, eu estou te falando de forma ainda... Eu ainda não tenho segurança, porque nós fizemos uma vistoria muito recentemente. Ela deverá ser recapiada em breve. Então, é possível que a gente consiga fazer estudos para redimensionamento das faixas de tráfego, enfim. A gente não pode esquecer também que os grandes corredores, a prioridade sempre será o transporte coletivo. Então, Antônio Carlos, Cristiano Machado, onde a gente está implantando corredores de BRT, nós vamos privilegiar o transporte coletivo. Isso é fato. E aí a gente pensar, se a gente consegue compatibilizar esse uso com o uso de um transporte mais sustentável. Mas se a gente for analisar à luz da política nacional de mobilidade urbana, primeiramente tem o transporte não motor, depois o transporte coletivo e depois, lá no final da lista, o transporte de carros, o automóvel particular. Então, infelizmente, em todas as cidades do Brasil... Todas não, mentira. Tem cidades do Brasil que têm investido bastante no uso da bicicleta. Mas em muitas delas, a prioridade ainda não é a bicicleta. E o problema todo disso é que a gente está falando de vidas que são perdidas no trânsito. Recentemente, no Fantástico, passou um acidente terrível. E essas coisas acontecem no Brasil por quê? Um acidente terrível... É, a matéria também mostra isso. De... De... Atropelou. Atropelamento. Porque o motorista, ele sabe que a impunidade está do lado dele. Então, ele vai fazer bobeira e não está nem aí para isso. Para ele, se é uma vida ou não... Ah, tá. Você está falando daquele acidente. Acho que foi onde que foi, gente? Foi em São Paulo. Que o senhor entrou com o carro e atropelou aquele... Eu nem gosto muito de falar disso porque é uma coisa chata, é um assunto pejorativo. Para quem usa bike, pode dar medo, mas acontece. Não, não. Acontece. Aí a gente tem que tomar cuidado sempre. Depois nós vamos falar dessa questão da segurança. Mas, Pedro, Pedro, me diga. Fala, Rui. Tem quantos anos que você vive... Aliás, gente, ele machucou porque ele teve um acidentezinho. Você está morrendo, está com o pé aí. Não foi acidentezinho, não? Foi acidentezinho, sim. Como é que foi esse acidente? Foi com a bike, né? E já em fase de superação. Foi de bicicleta. Foi com a magrela. Mas não foi urbano. Não foi pedal urbano. Foi mountain bike. Foi mountain bike. Aí você caiu... Pedal urbano é mais tranquilo mesmo. Mas é porque você está fazendo alguma coisa mais radical, né? Você sempre quer superar um pouco as suas próprias potencialidades, né? Superar os limites. Se você ficar dentro dos limites em tudo, isso é na vida também. Pois é, mas eu estou sabendo que você agora não vai fazer muita coisa radical mais, não? Agora mais não. Porque senão você está morrendo de saudade dessa magrela, não está? Muita saudade. São 75 dias, 4 horas e 22 minutos. Gente, olha que louco. Sem pedaço. Me conta uma coisa, porque ele também fala de uma outra coisa, ele desmistifica a gente de uma outra coisa. Você fala o seguinte, que a gente fica achando assim, ah, para andar de bicicleta é preciso daquele preparo físico e outras cositas mais. Jove a vida. Se bem que ele... Quantos anos você tem? Aí não pode falar, não? Pode. Ainda mais que agora, este mês é meu aniversário, eu faço 71 anos. 71 anos, gente, você faz tudo. Quase tudo de bicicleta. De bicicleta. Inclusive para a faculdade, porque ele faz faculdade de Direito. É. Não é? Terceira faculdade que eu faço. Pois é, essa coisa do envelhecimento, gente, não é... Porque eu acho que envelhecer é mó barato. Eu estou nessa caminhada, ainda bem que a gente está vivo, né? Mas para você está muito longe, não é, Roberta? Não. Não, nem tanto assim. É muito longe. Não, nem tanto. Mas é o seguinte, não, eu tenho 57 anos, então eu já estou chegando lá. Mas a questão é não ficar velho. Por exemplo, os seus olhos brilham. Isso, gente. Não é? Isso é vida, é coisa boa, é gostar da vida, está vivendo isso. Agora, você cria coisas na sua vida para os seus olhos brilharem, né? Ou seja, essa questão da bicicleta, você adora. Gosto demais. E você fala isso, que qualquer um pode ir, não precisa dessa coisa, é só começar devagar, né? Ô, Roberta, acho que o Guilherme, ele focalizou isso muito bem, porque as pessoas, eles não entenderam o avanço que teve nesse período aí. E as bicicletas, né? A questão da relação de marchas da bicicleta, a própria geometria da bicicleta, enfim, os projetos de bicicleta mudaram tanto que, às vezes, você vai subir o morro, né, Guilherme? Nem sente. Você fala assim, nossa, estou sentindo esse morro, não. Dá para subir a contorno ali, gente, rumo aqui da Nossa Senhora do Carmo, dentro do Praça Milton. Tranquilo. É, no tobogã, dá? Dá. Bem facilmente. Fácil. O negócio é que a gente está falando de um padrão que as pessoas estão acostumadas a sentarem em alguma coisa e se locomoverem sem usar o corpo. E o uso da bicicleta é diferente, você tira o seu corpo da inércia. Então, tem que ter um costume, no início você vai suar, porque você está tirando o seu corpo de um padrão ruim para ele, porque ele só ficava parado. Então, no início você vai sofrer um pouquinho, mas aí com um mês de uso da bicicleta você já consegue ir para o trabalho facilmente, sem transpirar muito. E é uma coisa super gostosa. Você anda quantos quilômetros por dia de bicicleta? Você vai para o trabalho também? Ah, dá entre 15 e 25. Trabalho, cinema, depois, alguma coisa assim. Não é tanta coisa assim, né? Você acha que não? O Guilherme falou uma coisa. Ele acha que não. E você, quantos quilômetros você vai? Ele falou uma coisa. Eu ando, agora eu não estou andando. Não, agora sim. Meu normal, tipo, 20 quilômetros, assim. Eu ando, eu vou à aula, depois faço algumas compras. Agora, tem uma coisa muito importante que a gente precisa dizer, que é a questão de onde você se locomover e deixar a bicicleta em algum lugar. Porque eu sou lá do CDL também. Então, a gente faz uma campanha nesse sentido. Porque, por exemplo, você vai numa academia e não tem onde você estacionar sua bicicleta. É uma academia. É um absurdo, né? É um absurdo. Você vai num banco, no banco 24 horas de carro, você não tem onde parar o carro. Com a bicicleta, se tiver um bicicletário na porta... Para facilmente. Tem só um banco em Belo Horizonte que tem essa política de te colocar os bicicletários na frente dele. E eu passo em frente de um todos os dias para ir trabalhar e sempre. Eu fiz esse trajeto por dois meses seguidos de bicicleta e não usei ônibus nenhum dia. Todos os dias tinha uma bicicleta parada lá. Não, sempre tem. Se você abre o espaço, as pessoas vão ocupando esse espaço. É isso que eu defendo. Eu acho que o problema não é nem só a falta de ciclovias. Igual eu estava falando com a Elisane. Toda é uma estrutura além disso. É você, a empresa, ter um vestiário para o funcionário ter incentivo de ir de bicicleta, chegar à sua lado, tomar um banho. Ter lugar para guardar a bicicleta. Então, são coisas que agregam. Eu acho que a ciclovia, ela é o plus, né? É, na verdade, a gente sabe que o projeto, um programa de incentivo ao uso de bicicleta, ele não se restringe à implantação de infraestrutura. Na verdade, a infraestrutura física, ela é apenas parte desse processo, mas envolve aí uma campanha educativa muito importante. Pois é, vamos falar dessa campanha educativa que envolve no próximo bloco, porque nós temos que fazer intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Se você tem algo a dizer que é entrar nesse papo aqui, gostoso, né? Gosta de uma magrela. Manda para a gente, os nossos contatos estão todos aí. Tem telefone, tem e-mail, tem meu blog, tem o facebook.com.br Brasil da Gerais e a gente volta daqui a pouquinho, tá? Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho